Está programado pelo computador? Consegue? 94 vai chamando, vai? Por que? Ela vem de fábrica 94. Ó, mas não identifica, porque não está programado ainda. Tem que fazer toda a configuração. E agora a gente tem que configurar. O que que já funciona de fábrica aqui? 94? 91. Não, 91 tem que programar. E a fechadura que já funciona de fábrica. Liga aqui para o 94 de novo. Só a portaria. Só clica na portaria. Aperta a portaria. Ele já diz que é 94 ali na portaria. Por isso que já vem de fábrica como 94. Ó, tirei do gancho. Isso ele já abre automático. Isso é qualquer central ou só da Interbras que tem esse código? Não, isso aí cada central tem um código. A Interbras é 94. 94 e 91. Então vamos programar a central agora, né? Para chamar o Ramon agora, que vem de fábrica. Olha, se eu quiser chamar um desses aqui, ó. Jogo da velha, 203. Alguém vai chamar aqui. Tem um Ramon que está com defeito. Vamos ver qual é. Olha, esse aqui mesmo. Coloquei em retenção. Você pode colocar aqui, aguardando com essa musiquinha. Então, a musiquinha chata. Mas achei que esse número que você botou agora foi o quê? Lembra que vem de fábrica 201, 202, 203? Chamou pela posição. Isso. Se eu chegar aqui agora e digitar 203, não vai chamar. É da ocupada. Por quê? Tem que ser o jogo da velha na frente. Então, jogo da velha, 203. Não, jogo da velha. Jogo da velha. Para chamar. Esse aqui está com defeito. Por quê? Essa placa aqui está com defeito no ringue. Não toca. Isso aqui já é bom para vocês vivenciarem a situação. Poderiam trocar de posição ou trocar a placa para fazer a manutenção. Então, já verifica. É. Aí você tem que trocar de posição. E o bico não tem posição. Tem que parar para o caneta. Tem que dar um jeitinho, né? Então, aqui já vem de fábrica. Por que vem jogo da velha 203? Olha para o módulo. Tem jogo da velha? Tem asterisco? Se a fábrica deixasse como 203, a maioria das pessoas não iriam nem programar o jamais. O apartamento 101, tu vai funcionar como 203. O 102, tu vai ser 204. Olha que problemão. Acabou até dentro. O campeão é botar. Por isso que já é proposital o jogo da velha. O cara não deixar isso programado. Então, vamos programar. Vamos entrar aqui em programação. A moda de programação. Pode rodar aí o aparelhinho. Quem vai programar. Pode ir rodando. Para entrar em moda de programação. Vai lá. Sono Viva Voz. Vermelho, vermelho.